Fama antiga No ano de 425 a.C., marinheiros que haviam cruzado a linha do Equador relataram em seus contos que viram o sol mudar de lado nos céus. O conto parecia tão fabuloso que escritores como Heródoto de Alicarnasso, considerado um dos primeiros historiadores do mundo, acreditavam que aqueles marujos estavam mentindo. Fato esse que mais tarde o próprio Heródoto comprovou ser verdade ao realizar a circunnavegação do continente africano.